E aí galera, beleza? Mais um início de gameplay aqui hoje Street of Rage 4, já tem um tempo Lamento aqui, ainda devia ter trago Já tenho ele há bastante tempo, já finalizei o modo História dele, mas parei no No modo História ali Errei, mas curti demais O jogo, tava na Game Pass Eu fui lá e comprei depois Fui lá e ainda comprei Aquela edição do 360 Com os 3 lá e tô brincando Lá um pouquinho até fechar Então Vou lá apresentar pra vocês, que vocês conhecem O estilo do canal, esse tipo de jogo tem Esse é um Estilo que eu curto muito Tem aqui ação de track também Então aproveita Pra selecionar aqui Curto demais Modos de combate, curti demais Modos de combate aqui do jogo Show É como Opa, tá na minha cara aqui Tô panguando Formal Então bora lá Dá uma curtida aqui Deixar a introdução pra vocês Pra saber como é que é Em relação aos jogos lá Da Mega Drive Já vem em português As legendas Fica bom Tem a introdução de mais personagens Bora lá então galera Vamos Queria mostrar só essa entradinha Vambora Aproveitar de gameplay Vídeo pra quem gostar Comprar Assiste aí É mais bacaninha Eu achei a jogabilidade Desse jogo galera Bem Bem bacana Dá pra você fazer bastante Modos de ataque Nem sequer Passei perto de aprender Olha lá Você consegue combater Deixa eu ver Vou tentar encaixar um aqui Na hora que eu encaixar Eu vou mostrar Você consegue acertar o inimigo Ah, acertei Deu uma rasteira nele aqui Vou abaixar um pouco o microfone galera Tô achando ele um pouco alto Acho que agora já vai tá melhor É, acho que sim Vambora Tava muito Tava estourando Tá Vamos pegar aqui Tá ali ponto Querendo ou não A parte de pegar Objetos no chão também Ficou muito bom Você consegue arremessar E Pegar Dependendo do produto Né, esse aqui não dá não Opa Já tomei uma na orelha Opa Feito de graça Uma dos opcionais Eu não lembro Que tinha lá no antigo Funcionava pelo menos com essa mecânica Você usa o especial Ele abre um Consumo, né De vida Porém Ele fica em aberto Opa Aí não, hein Até você decidir Decidir não, né Conseguir fazer Se você bater no inimigo de novo Tem que tomar porrada Você recupera aquela vida Coisa que eu acho Que não tinha Não tinha Você apertou Já era Flamenzinho aqui Já tomei uma na orelha Ali de cara Olha lá Dá pra pegar no ar Opa Sério que eu vou tomar Cara, tô aqui Enrolando Pra bater nos personagens Só pra fazer um negócio bacana Opa De novo Corre não Verde Oh, sério Ah, não pegou não Que jogabilidade Galera Tranquilão Já comentei isso aqui Cara, como sou idiota, hein Hoje eu estou mais esperto Do que o normal Os combos aqui Comem na alta, galera Então, tipo Esse cara tá deitado no chão Ele tá fritando no combo Opa Aí, deu ruim Ó Comendo na alta Nós vamos chegar até o final Desse vídeo, não Vamos? Será? Até o final dessa fase? Opa Tomei Tem uns especiais também Vou soltar um aqui Porque Deixa eu lembrar como é que era Vamos lá Lembrei aqui, ó E é melhor pro Sheffal, né? Ou na hora que você tá se fudendo Tudo Acontece, né? Basicamente E é a estrelinha que você Boleta ele de novo Agora Estou de volta com o que eu estou Se não me engano O especial daquela época Pelo menos no 1 Que eu tava jogando no outro dia Era o carro, né? O carro da polícia vem E joga a bomba Levantou, kikou e tomou Hoje eu tô tomando soco Com a vontade, hein? Opa Esse aqui não é o boss, galera Só um personagem Bem forte O boss é Bem mais Não é bem mais complexo, não É bem Tem alguns chefões Alguns bosses Mais complicados, mas Bem Tranquilinho de matar Nem dê muita chance pra ele, não Opa Passa demais, hein? Olha lá Vai pegando Vai emendando Olé Nossa, vai morrer sozinha É inútil Opa Opa Deu um mole Aqui, né? Olha, ainda Peguei os dois Achei que não ia dar tempo, não Esqueço como é que Quebra esse lance Esqueço como é que Opa É isso Irritando, cara Tá bom Mas galera Era isso que eu queria mostrar pra vocês Isso aí Despertimento aqui Então vamos prosseguir até o final da fase Que ele ainda Vai mais um pouquinho Vai ter o boss E eu não gosto muito de fazer aquele vídeo longo ali Já temos aí Um pouco mais de 10 minutos Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Bora aí pro próximo Início de gameplay Lembrando que Vamos trazer outras coisas Além das trilhas sonoras Sempre tô postando aí Toda semana E eu tô planejando Entrar aí com Mais algumas coisinhas aí No retrô mesmo Tem essa Da atualização, né? Dos jogos atualizados, né? E os retrosão mesmo ali Vamos ver como é que vai ficar Beleza? Valeu Até a próxima